E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E como você está vendo aí, eu trago pra você o Bonishaker, aproveitando que a gente está na semana desse carro, no evento sazonal, então você tem que aproveitar essa oportunidade. A configuração de tonagem dele eu tentei fazer o mais equilibrado possível, fiz algumas comparações com outras configurações que estão aí compartilhadas. Eu fiz uma comparação com uma configuração que tinha no modo rivais, ele conseguiu virar bem. Eu quero um carro mais equilibrado, aquele carro na nossa pegada, que você vai aproveitar em corrida de velocidade e em corrida de circuito. Tem um pessoal da PIT aqui, o Beto está ali, tem um cara da SSC também, tem dois Bonishakers aqui. Pelo que eu estou vendo ali, de cara, dá pra gente ver que ele não está usando o aerofólio traseiro do Bonishaker. Os dois, ou seja, o carro deles é mais pra velocidade, né? Eu não faria isso porque muitas vezes você vai aproveitar o carro só pra uma situação, que é a corrida de velocidade. E mesmo assim, dá pra você perceber que meu carro consegue acompanhar o carro dele, mesmo tendo o aerofólio traseiro. Então, na minha opinião, pra modo online, não precisa. Você tá vendo que eu tô botando pressão, mesmo que o carro dele não tenha aerofólio? E eu acredito também que se você colocar o aerofólio do Bonishaker, ele abaixa o PI e dá pra você colocar mais peças nele. Então, fazendo uma análise aqui, de cara, no modo online, com o Beto, que é um cara que corre na classe A, eu entrei várias vezes procurando corridas na classe A e encontrei ele em todas. Então, com certeza, ele tem uma certa experiência e eu vi ali que o Bonishaker dele, ele tentou fazer a curva de alta e não conseguiu. E a gente conseguiu, ou seja, eu prefiro um carro mais equilibrado, porque muitas vezes o Bonishaker dele deve ser específico pra uma pista só, né? Porque, e olha que essa pista aqui é uma corrida de velocidade, né? Então, você tem que ter um carro que ele tem que se dar bem nessa parte onde você tem várias curvas e depois ele tem que se dar bem no restante, né? Que é a parte de velocidade. O nosso tá mais equilibrado. Velocidade e controle. Essa parte aqui da neve, como eu não corro muito na classe A, o pneu aqui tá de rali, ele tá com uns cravos ali, tá? Pra aguentar a aderência nessa situação. Só que, como eu não vou arriscar demais, né? Porque eu não tô correndo muito na classe A, eu tô mais na classe S1. Eu vim pra cá, tô procurando, você fica ali procurando, procurando, corrida. Aí entra, tem cinco, seis, poucos jogadores. Então, qualquer opção que aparece que tem no mínimo nove jogadores, eu vou lá e entro, né? Ainda mais correndo com a galera que é de equipe, né? Que dá pra gente ter uma ideia real do desempenho do nosso carro. Ainda mais que é o pessoal que corre muito na classe A, né? Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades pra gente ver se realmente a configuração de tonagem tá funcionando. Lembrando que eu quero fazer lives na Mixer, tá? Pra gente continuar com essas séries de trazer carros no modo online. Quando eu começar a fazer live na Mixer, vou deixar o link fixado nos comentários aí pra você me seguir lá. Pra gente trocar, ter uma ideia maior ali na Mixer e correr com os jogadores também de equipes, porque vai ser mais fácil. Imagina só, eu abro uma live na Mixer, todo mundo é notificado. Quem joga o jogo já entra lá e me segue. A gente monta um lobby, todo dia vai estar lotado. A gente pode fazer classe A, classe B, corrida de rali, corrida de rua, que eu vou me lascar muito, porque eu não estou treinando na corrida de rua. Mas vamos que vamos, é importante a gente se divertir. Corrida número 2 de velocidade, agora a gente vai com o Aston Martin Vantage 2018. Carro muito bonito, fiz o melhor possível pra ele ficar competitivo. É muito bom em corridas de circuito. Como eu já fiz o modo rivais aqui, a galera tá ligado que eu fiz o modo rivais de Ford GT. Inclusive, a configuração do Ford GT, no último vídeo, ela foi compartilhada e ela foi atualizada. E você pode fazer o rivais com essa tonagem aqui. Um comentário que eu entendi dos inscritos, que mandou uma mensagem pra mim no Discord. Lembrando, o Discord tá na descrição aí, tá? Ele comentou assim que ele selecionou o Fantasma do Top 1 e ele pegou um carro diferente pra tentar bater o tempo. Cara, não é assim que funciona. Você tem que pegar o mesmo carro. Olha só, tá começando agora a jogar o Forza Horizon. Pega um Ford GT, um carro que você acha bom, e procura na lista do placar de recordes. Onde é que tá o Ford GT? Achou o Ford GT? Coloca como Fantasma e vê se o seu carro consegue acompanhar. Se ele conseguir acompanhar até a linha de chegada, mesmo que você vai apertando o Retro CD, volta de novo, depois que você fez uma análise dos pontos de curva, se tem algum atalho, volta de novo, faz uma volta rápida e limpa. Aí sim, você sai, volta de novo e ativa o seu Fantasma. É importante você bater o seu Fantasma. Esqueça o Fantasma de outra pessoa, principalmente quando ela tem um carro diferente que o seu, ou um Top 1. Geralmente, os caras que estão no Top 1 é o pessoal da 1%, é a galera que já tá no jogo aqui, só treinando, desde o Forza Horizon 1. O Kord fala pra mim que esses caras são doentes, porque eles raramente um ou outro, aleatório, vai pro modo online. Agora, os caras brabo mesmo só estão treinando pra mostrar tempo. Então, pra chegar no nível dessa galera, ou você se dedica ao máximo, ou você faz que nem eu, se divertir, gravar o traçado da pista. Você tem que ver qual que é o seu perfil de jogador. Vamos agora a uma corrida de circuito. Eu vou de Ferrari 599XX, Evo, Classe S2, Modo Online, Corrida de Circuito. Fica ligado, porque esse carro aqui, e o Boni Sheik também, essa semana tá dando esses carros. São carros bastante raros aqui no Forza Horizon. Talvez depois desse evento, não vai ser tão raro assim, porque se o pessoal não for bobo, né? Porque tem que aproveitar. O evento sazonal tá dando. Pega logo esse carro, faz o possível pra você conseguir ele. Fica esperto, configuração de tonagem já tá compartilhada. E fica ligado também, que parece que vai liberar, no leilão, dois carros que estão bloqueados, que é o Nissan GT-R PO, tá? O 2017. Ótimo carro, acho que é 2017 ou 2016. Me corrija aí nos comentários. Tem também a Mercedes AMG GT-R, também vai ser liberada, tá? Provavelmente, tá? Porque esses carros, eles foram dados de presente pra quem assistiu a live na Mixer, tá? Quem assistiu a transmissão do pessoal do Forza Horizon na Mixer, ganhou esse carro. Mesmo que os caras assistiram ali em 15, 10 minutos, já levou o carro. Quem não assistiu, fica na expectativa do modo leilão, porque geralmente quando dá esses carros, libera no modo leilão. Aí dá pra comprar, porque tem muita gente que quer ganhar dinheiro, já tem esse carro. Então o pessoal vai começar a vender. No primeiro dia vai ser difícil, né? Vai ter uma enxorrada de gente, ele querendo pegar o carro, mas depois vai ser muito fácil pra você conseguir esses carros. Então fica ligado aí, porque esses carros são raríssimos. O Ford GT, não. O Nissan GT-R, esse carro parece que ele é 100kg mais leve do que o carro normal, que a gente tem, tá? O 2017. E é um carro muito bom de manobra. Fez um tempo muito bom. Aquele outro meu, já consigo ganhar umas corridinhas ali. Imagina esse que tem até 100kg mais leve, tá? Então vai ser um carro muito bom. Fica ligado. Lembrando que é muito importante, deixa aquele like aí, tá? Precisa da sua participação na nossa série. Deixa o like, deixa um comentário aí. Manda aquele salve pra mim, pra dar aquele engajamento no nosso conteúdo. Tô gostando muito de trazer essa série. Link da Mixer eu vou deixar fixado nos comentários. Me siga lá, porque eu quero fazer lives na Mixer pra gente continuar com essa série aqui. O bom é que vai dar pra trazer mais carros ainda, se a gente conseguir juntar a galera lá, beleza? Vamos finalizar de Dodge Viper. Tô correndo com o Bomba e o Kaique aqui. Os dois eu conheci fazendo live na Mixer. Lembrando o pessoal aí que tem muita gente que gostaria que eu testasse as configurações de tunagens. Como são muitos inscritos, não dá pra me testar. Só pra você ter uma ideia, eu recebo várias mensagens do Xbox, de até gringos pedindo pra me testar. Eu fico muito feliz porque o pessoal fala assim que, nossa cara, eu vi seus vídeos. Até os gringos, eu vi seus vídeos. Aprendi a fazer configuração de tunagem. Eu queria que você testasse aqui pra você ver o tanto que tá bom esse carro. Cara, eu fico muito feliz por esse feedback. Mas, infelizmente, não dá pra me testar porque são muitas, muitas mesmas configurações. Às vezes tem um pessoal que fica meio chateado, mas é porque não dá mesmo. São muitas mensagens, eu fico muito feliz por causa disso. Você pode compartilhar no nosso Discord, né? Caso você queira trocar uma ideia com o pessoal, o link do Discord tá na descrição aí. Você pode falar com o pessoal de lá. Lembrando, é muito importante a sua participação na nossa série. Então, deixa aquele like, aproveitando que é a última corrida. Deixa aquele like. Manda um salve pra mim nos comentários. É muito importante a sua participação nos comentários pra gerar engajamento no nosso tipo de conteúdo. Tô gostando muito de trazer essa série, tá? Eu fico feliz e eu apoio de todos. Deixando like, deixando comentário, dando aquela força na nossa série. Cada dia a mais tá ficando melhor ainda. Tô gostando muito do desempenho dos vídeos. Lembrando também que eu vou deixar o link da Mixer aí. fixado nos comentários. Se você puder me seguir lá, seria ótimo essa ajuda. Beleza? Reta final. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.